Boa tarde, sou Daniel Amorim Vieira, trago para você meu trabalho intitulado Influência do Sódio sobre as trocas gasosas e alocação de grãos e produção de grãos por plantas de linhagem de arroz em terras altas. É sabido o efeito da salinidade sobre a produção vegetal, em especial de culturas suscetíveis, entre elas o arroz, que apresenta grande importância socioeconômica e sendo responsável por um terço da dieta da população mundial. E como poderemos manter essa produção em um cenário com aumento de áreas com problemas de salinidade? Uma opção é a seleção de genótipos tolerantes à salinidade. O trabalho teve como objetivo avaliar a influência do sódio sobre as trocas gasosas, alocação de grãos e produção de grãos por planta. O trabalho foi um fator duplo, sendo o primeiro fator a variedade comercial, a BRS esmeralda, e o genótipo de terras altas do banco de gemoplasma da UFRA. O segundo fator foi as concentrações de cloreto de sódio, 0,3, 15, 45 milimol por litro. Os resultados demonstram que a L2 apresentou menor fotossíntese líquida, transpiração e condutância do que a variedade comercial, mas apresentou maior alocação de grãos e produção de grãos por planta do que a variedade comercial, sendo mais produtiva. A salinidade não influenciou nos parâmetros de trocas gasosas e nem de alocação de grãos por planta, mas houve diferença significativa para a produção de grãos por planta, sendo que ao aumentar a concentração de cloreto de sódio, houve uma redução na produção de grãos por planta, sendo mais acentuado na dose de 45 milimol. Podemos concluir que a variedade que a linhagem do banco de gemoplasma da UFRA foi mais produtiva, dando 19,68% a mais de grãos por planta do que a variedade comercial. E a concentração de sal influenciou na produção de grãos por planta. Com o aumento, houve a redução. Muito obrigado.